E pessoal, o Talente of Zelda A Tires of the Kingdom já pode ser jogado no PC e pra quem tem uma máquina ali um pouco mais potente, tá conseguindo até mesmo 60fps, se não 60fps utilizando aí o mod de 60fps dinâmico, ou seja, o jogo que antes rodava em 30fps nos consoles, caindo até mesmo pra 20 né no caso, ele pode ser jogado no PC em 60fps, 4K se o seu PC for da NASA, ou em resoluções um pouco maiores do que a nativa que é 900p no modo dockage do Nintendo Switch. Eu já tinha feito vários gameplays aí nos últimos vídeos do jogo sendo emulado tanto no Yuzu quanto também no Ryujinx, a performance de ambos os projetos de emuladores, pra vocês ficarem cientes, não tem mais nenhum grande problema grave né, pelo menos não relatado pelos usuários que já estão com o jogo desde lá do seu vazamento, que já tem mais de 12 dias né, que o jogo foi vazado, foi no início do mês, e de lá pra cá muita gente zerou o jogo nas primeiras versões dos emuladores, tanto o Ryujinx quanto o Yuzu, com aqueles problemas que ainda restavam, mas depois do lançamento do jogo, os desenvolvedores corrigiram todos os problemas restantes, agora o Zeldinha já pode ser zerado aí, sem nenhum tipo de bug que te impeça, pra zerar mesmo a história né. Se no Breath a gente esperou lá quase um ano, pro jogo ficar perfeitamente zerável no SEMU, agora no Tears of the Kingdom, é uma boa surpresa do jogo já ter sido, quando foi vazado, já ser possível ser zerado né, nos emuladores. Eu tinha feito os testes lá na RTX 3060, também com o i7 de 12ª geração, o jogo tá rodando muito bem, e eu também fiz o teste no i5 de 9ª geração, e a GTX 1650. Infelizmente, o desempenho não foi o que eu esperava, eu estava no aguardo de algo um pouco mais próximo lá do Zelda Breath, em que inclusive tem um vídeo dessa mesma configuração aqui no canal rodando o Breath of the Wild, e na ocasião conseguia lá, próximo ali né, os 30 FPS cravado, em algumas áreas até mesmo subindo ali um pouco a taxa de FPS. Mas infelizmente o Tears of the Kingdom, ele tá bem pesado, e o máximo que eu consegui ali pegar né, fora os 30 FPS na tela de loading e também nos menus, foi 25, 20 FPS em gameplay no mundo. Mesmo em áreas ali mais povoadas, em vilarejos, em áreas abertas também, sem nenhum tipo de inimigo, o jogo tá rodando bem ruim aqui no setup inicial do canal né. Eu já vi relatos também de outras pessoas com computadores semelhantes, tá praticamente injogável, tá com baixa taxa de atualização, mas infelizmente aqui, como eu disse, eu estava esperando algo próximo do Zelda Breath, mas o Tears of the Kingdom veio bem pesado. Eu não testei no Ryujinx, porque lá também não é de agora, que já roda muito ruim nessa configuração, então eu testei no Yuzo, porque né, de acordo aí com os vários testes, é o que entrega a melhor performance pra PC mais fraco. Pelo menos aqui na minha máquina, eu não consegui fazer o Zelda Breath ficar minimamente jogável. 20 FPS ainda é a taxa de FPS que cai no Nintendo Switch no modo dock, o Nintendo Switch limita quando tem alguma queda brusca de FPS. Eu acho que deve estar relacionado a isso, como o computador aqui não consegue manter os 30 FPS completos né, os 30 FPS constante, ele tá limitando conforme se fosse, no caso, o Nintendo Switch de verdade. Eu acho que deve ser algum tipo de problema relacionado a isso no Yuzo, eles ainda não liberaram nenhum update de performance, apenas correções gráficas, e acho que eles devem estar mexendo nisso, porque se vocês perceberem, o uso da GTX 1650 tá muito mais elevado do que qualquer outro jogo que eu já havia testado aqui no canal. Então, é algo relacionado aí a GPU, e eles devem corrigir isso, a GPU e o processador não estão conversando muito bem nesse jogo, inclusive, foi uma das atualizações recentes do Ryujinx né, que eles mexeram nessa parte da entrega de pacotes que não estava acontecendo corretamente, e com isso eles melhoraram lá, teve um ganho de mais ou menos ali 5, 10 FPS em alguns casos. Mas no Yuzo, isso não aconteceu, o que levou a essa baixa taxa aí de FPS, pelo menos aqui. Nesse setup tá bem ruimzinho nessa configuração né, e ainda mais tem um agravante de que é um notebook né, se fosse ali um i5 de nona geração de desktop, com certeza iria estar com um desempenho bem superior né, até porque a placa, ela não é muito utilizada, e no caso, o que pesa bastante mesmo no Yuzo, no Ryujinx, enfim, qualquer emulador, é a parte ali do processador, e o processador, ele já tá bem ruimzinho, já tá nas últimas ali, pra jogos mais recentes, e também no caso de jogo mais pesado de emulador, ele não tá saindo muito bem. E agora é aguardar os Tears of the Kingdom, os caras do Yuzo aí liberarem alguma atualização nas próximas semanas, e se eles tiverem né, algo muito, vamos dizer assim, grande pro jogo, um desenho que mude bastante ali, a melhoria né, de performance do jogo, eu faço um novo teste e comparo, pra ver se melhorou ou não, mas pelo menos, por enquanto, eu considero injogável nessa configuração aqui, se você tiver uma configuração parecida, comenta aí, até porque eu acho que meu computador atualmente tá bem ruimzinho né, eu já tinha formatado ele antes, mas esse jogo em específico, não foi dessa vez que deu ali, pra manter uma taxa de atualização, lembrando que, eu tô utilizando o único mod né, o de 30 fps, não coloquei nenhum dinâmico, porque o dinâmico ele tava dando muito stuttering, e apenas o update, tô usando a versão do Yuzo Early Access 3585, que é uma das mais recentes, que corrigiu todos os problemas ali, remanescentes no jogo. Agora eu quero saber de vocês aí, que estão com computadores mais fracos, seja NVIDIA, seja AMD, como é que tá o desempenho nas máquinas de vocês, eu soube de algumas pessoas já né, lá no grupo do Discord, em algumas máquinas mais modestas o jogo tá rodando bem, mas pelo menos aqui nessa configuração minha, na configuração inicial, na configuração mais fraca, vou aguardar mais um pouco, até considerar jogável, por enquanto, vamos nos manter aí no Breath né, utilizando o Semo, porque lá é mais vantagem, enquanto não espera aí os caras corrigirem o Tears of the Kingdom, pelo menos mexendo a parte aí da performance. Então galera, esse foi o vídeo, se vocês gostaram aí deixa o like, se quiser apoiar aqui no canal você pode estar virando membro, pra mais vídeos como esse, nos vemos na próxima, forte abraço, valeu, falou!